Eu sigo o nosso amargura, da desilusão e isso é mal Você me conduz com o seu parceiro do lado Eu vou no meu canto, eu tenho que tocar o mundo e isso é mal Sua atitude é mal, isso é mal Coração partido, preciso me refazer Seguindo eu não sei, eu quero comer Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, machuca e dá prazer Boa, 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 boa Vai em vez, traz um pensamento, a saudade de você e vontade de viver Boa, 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 que a força da zona Vai em vez, traz um pensamento A saudade de você e vontade de viver Música 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 Música